Tudo bem, meus amores, com vocês? Então, meus amores, a nossa produção de texto, aula 15, temos um TD, tá? Mamãe, papai, temos um TD, literatura infantil, com o tema O Maravilhoso Canto do Sabiá. Olha só, é conteúdo novo, é um paradidático, certo? Olha só, o que nós vamos fazer, gente? O Maravilhoso Canto do Sabiá. Segundo ano, vocês têm esse livro aqui, certo? Esse livro aqui vocês têm em casa, igual a tia. Todos os livros de vocês, a tia também tem, claro, né? Olha só, estão vendo? Pronto, vocês vão pegar esse livro, O Maravilhoso Canto do Sabiá, e vão começar a conhecer a historinha da nininha, tá? O que a tia vai fazer? A tia já colocou no TD, para que vocês possam responder o TD. Só que, antes disso, vocês precisam conhecer o Maravilhoso Canto do Sabiá. É o nosso terceiro paradidático já, esse ano, certo? Estamos no terceiro paradidático, onde nós vamos conhecer a historinha. Então, o que vocês vão fazer, meus amores? Olha só, a tia está trazendo várias gravuras, gravuras do Maravilhoso Canto do Sabiá. Eu já conheço a historinha, né? Agora, faltam vocês também conhecerem. Então, vocês têm que fazer uma leitura de todo o paradidático, certo? Para que vocês possam realmente responder o TD. Só vai saber responder o TD se conhecer a historinha. Se não conhecer, não vai poder fazer, não é isso? Ó, meus amores, essa história é muito bacana. Ilustração de Rafael Silva, como tem aqui no paradidático. Nirlene Paiva, autora do texto, certo? Editora Prazer de Ler. Onde nós temos o maravilhoso Canto do Sabiá. Essa história é muito bacana, tá? Segundo ano, a tia leu e se encantou, certo? Uma garotinha chamada Nininha, que gostava muito de pássaros, certo? E ela se apaixonou por um deles. Enfim, a tia não vai contar a história, porque se a tia contar, vocês não vão ler, certo? Mas eu garanto para vocês que é muito bacana. Essa história, e vocês vão se apaixonar, como a tia também se apaixonou, certo? Então, eu quero que vocês façam a leitura. Olha o Sabiá. O Sabiá era o pássaro preferido da Nininha. Certo? O nosso resumo de atividades, o conteúdo é o maravilhoso Canto do Sabiá, paradidático, literatura infantil, aula 15, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão responder um CD. A tia não passou nada de atividades, porque vocês têm a literatura infantil, onde vocês têm aqui o maravilhoso Canto do Sabiá, e vocês vão ter que responder também, fazer essa atividade, certo? Mas não agora, eu não passei nada da literatura infantil. Eu estou passando a leitura. Eu quero que vocês conheçam primeiro o paradidático, a leitura desse paradidático. Fazendo a leitura e tudo, conhecendo a historinha, vocês vão responder o TD, porque o TD é tudo que tem aqui, ó, dentro da historinha do paradidático. Então, segundo ano, façam a leitura, tá? A tia não vai entrar em detalhes na historinha, porque eu quero que vocês leiam, porque se eu ler, vocês não vão ler. Então, vocês vão fazer uma leitura. Na próxima aula, a tia comenta sobre o maravilhoso Canto do Sabiá, e faça a atividade da literatura infantil, que tem para vocês também responderem a atividade, mas só na próxima aula, tá? No momento, vocês vão se dedicar a conhecer a história da nininha, tá? Conhecendo, vocês vão responder o TD numa tranquilidade só, tá bom? A tia está com muita saudade de vocês. Façam a leitura, é muito bom. Esses paradidáticos de vocês vão ajudar bastante a desenvolver a leitura, a interpretação do texto, certo? É isso, meus amores. Bom aprendizado e se cuidem, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.